Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo cartão da Caixa Econômica Federal Caixa Leve Mastercard Standard Internacional e Caixa Leve Visa Classic Internacional é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder, seja membro esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro um forte abraço, obrigado gente, a Caixa lança seu cartão Leve Mastercard Internacional Visa Internacional na qual o nome agora é Leve, né? eu não achei muito interessante esse nome Leve não porque dá a conotação de Me Leve Me Leve para a Caixa Visa e Mastercard a Caixa Econômica está sempre lançando nomes aí que chama atenção, não é verdade? vamos entender um pouquinho desse cartão da Caixa Leve Mastercard e Visa Internacional o que é cartão Caixa Leve? o cartão de crédito Caixa Leve é um cartão internacional que possibilita realizar compras em estabelecimentos físicos e na internet no Brasil e no exterior contando com ainda mais benefício controla as despesas no cartão pelo aplicativo dos cartões Caixa recebe SMS gratuito das suas despesas recebe a fatura por e-mail parcela a fatura em até 36 vezes parcela suas compras sem juros ou ainda em até 24 vezes com juros facilidade para pagamento da fatura podendo ser realizada em qualquer banco lotérica, terminal de atendimento internet, mobile bank ou ainda o débito automático possibilidade de parcelar a fatura com taxas menores que o do rotativo as opções de parcelamento estão disponíveis no internet, mobile bank e no aplicativo cartões Caixa sistema rotativo de financiamento que permite financiar o saldo devedor constante na fatura do cartão após o pagamento mínimo informado na fatura em caso de emergência é possível efetuar saque em dinheiro no Brasil e no exterior nos caixos de eletrônicos mantidos nos bancos conveniados as redes Cirrus e Plus dentro do limite estabelecido para cartão sobre saques incidem cargos e cobranças e tarifas bem, esses são alguns dos benefícios que a caixa anunciou para esses cartões no caso o Master Leve e o Visa Leve o Mastercard carrega a versão estándar internacional pela Mastercard e leva todos os benefícios que a bandeira tem já o Visa Classic Internacional ele tem os benefícios pela bandeira Visa vamos a eles então para a bandeira Mastercard surpreenda a plataforma de ofertas onde você paga um e leva o segundo Masterpass compras online em diversos sites com preenchimento de um único cadastro pagamento por aproximação pelo aplicativo Samsung Pay e outras mais informações aqui embaixo nesse link de benefícios Mastercard guia já para a Visa serviço de assistência em viagem consultoria gratuita em viagens vai de Visa plataforma de ofertas promoções e benefícios exclusivos Visa Checkout compras online em diversos sites com preenchimento de um único cadastro Visa Causas doações da Visa a instituições ou causas escolhidas sem cobrar nada a mais do cliente e caso queira mais informações no site da Visa portal de benefícios e se você estiver gostando do vídeo não deixe de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alto ainda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno amo alta ainda sou o Black Card Luxo bem gente anuidade do cartão leve Mastercard e Visa é a mesma dos cartões nacional ou seja vale mais a pena você mudar para o cartão leve Mastercard e Visa pois a anuidade é a mesma R$126 por ano dividido em 12 parcelas de R$10,50 tanto para o Mastercard quanto para a Visa e os cartões adicionais desses cartões das duas versões das duas variantes 50% de desconto para os cartões adicionais no caso para os adicionais 12 parcelas de R$5,25 então o titular o total R$126 em 12 parcelas de R$10,50 e os adicionais 12 parcelas de R$5,25 só para deixar claro para vocês que existe a diferença desses dois cartões para o nacional veja o cartão nacional da caixa a anuidade do Elo é R$63 em 12 parcelas de R$5,25 tá certo? já o Visa e Mastercard o titular é R$126 em 12 parcelas de R$10,50 no entanto esse cartão nacional a comercialização está temporariamente suspensa tá certo? já o cartão azul da caixa anuidade é R$156 em 12 parcelas de R$13 o adicional com 50% de anuidade titular 12 parcelas no entanto a comercialização deste cartão temporariamente do cartão azul caixa também está suspensa tá? então esses dois cartões essas duas versões essas duas variantes estão suspensas junto à Caixa Econômica Federal no entanto o cartão leve não demonstra pontuação para esse cartão junto aqui o site da Caixa tá? então o leve não mostra que tem a pontuação se tiver a pontuação será um ponto por cada dólar gasto como acontece com o cartão internacional da Caixa tá? então o cartão internacional da Caixa pontua um ponto a cada dólar gasto já esse cartão leve não demonstra pontuação então se ele não pontuar esse cartão seria a entrada principal do Ban como um cartão que cobra anuidade e que não teria pontos agora se ele pontuar o cartão master e visa seria um ponto a cada dólar gasto o mesmo que acontece com o Gold conforme eu estou mostrando para vocês o Gold pontua um ponto a cada dólar gasto e o Mais pontua um ponto dois a cada dólar gasto e o internacional pontua um ponto a cada dólar gasto tá? então eu vou comparar para vocês os cartões da Caixa o cartão leve o Master e Visa custa 126 anuidade do titular e ele não demonstra pontuação já o cartão SIM da Caixa ele não tem anuidade é um cartão espetacular muito bom que não cobra anuidade o SIM da Caixa seria a melhor versão e o melhor custo-benefício para ter um cartão da Caixa tá? para esse perfil de público e já o cartão internacional ele cobra 207 anuidade para pontuar um ponto o Gold cobra 207 para pontuar um ponto e o Elo Mais cobra 207 para pontuar um ponto dois então de todos esses cartões comparando os dois leve comparando o SIM comparando o internacional o Gold e o Mais o Mais seria a melhor opção por pontuar um ponto dois e anuidade ser 207 em 12 parcelas de R$17,25 lembrando que o Elo Mais você pode cadastrar e escolher os benefícios ao Elo Flex então este cartão seria a melhor opção para esse que eu estou comparando agora caso vocês queiram ter o cartão SIM da Caixa que não tem anuidade seria uma boa escolha também e já o cartão leve Master e Visa provavelmente estão aí substituindo os dois cartões que estão suspensos temporariamente pela Caixa Econômica Federal tá certo? tá aí para vocês a nota referente a Caixa lançamento dos cartões leve Caixa aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí